Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre a boa notícia que lá na Noruega descobriram uma enorme mina de fosfato em rocha, que é um fosfato ultra puro, que é usado em carros elétricos, em painéis solares e outras coisas assim, e também pode ser usado como fertilizante, né? Isso substitui o Marrocos, que é o produtor de fosfato como fertilizante, e a Rússia, que é o maior produtor como fosfato ultra puro, que é usado nesses produtos elétricos, né? E olha a sorte desse pessoal da Noruega, não tem floresta amazônica lá, que coisa, né? Se tivesse floresta amazônica, não podia explorar, você sabe, aqui no Brasil é proibido explorar qualquer coisa, porque tem uma porcaria de uma floresta em cima lá, né? Mas enfim, lá na Noruega eles não têm esse problema, vamos entender esse assunto aqui, e isso é uma boa notícia no final, não tô reclamando não. Essa notícia foi sugerida por Robinho 200% e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Noruega descobriu um depósito mineral massivo, que pode atender a demanda de materiais, principalmente de fosfato, pelos próximos 100 anos, né? Então, é um material aqui de forma de fosfato e coisa e tal, eles podem minerar 70 bilhões de toneladas desse recurso, então é algo realmente muito grande, e olha só a sorte dos caras, né? Fica bem aqui, na Noruega, não tem floresta amazônica aqui, né? Eles dizem que tem umas florestas protegidas lá também, mas a verdade é que as florestas protegidas dele lá eles podem, né? Porque lá você sabe, outras florestas que não sejam a floresta amazônica, você consegue fazer um manejo de minas e coisa e tal de forma responsável. A engenharia tem conhecimento para isso fácil, você cava um túnel por baixo da terra para explorar isso, ou então você faz a mineração a céu aberto e depois tem um programa de recolocação daquela área, ou seja, a terra que você tira, muito da terra que você tira, ela não é aproveitada, porque a concentração do metal ou do fósforo, no caso, é muito pequena. Você tira aquele mineral da terra e o que sobra é quase a mesma quantidade de terra que você tirou de lá. Então você bota a terra no lugar de novo e cobre de novo com a vegetação e pronto, recupera toda aquela área ali. Em lugar nenhum do mundo tem problema você explorar minerais em áreas de floresta, né? Desde que seja feito com a tecnologia correta, desde que seja feito com o cuidado correto, você pode explorar esses minérios em qualquer lugar do mundo, menos na Amazônia, não pode. Porque na Amazônia, você sabe, aí tem problema, aí dá problema, aí não pode explorar os minérios lá, como a gente já conhece o esquema, né? Tá vendo? São esses locais aqui, na região aqui no sudoeste da Noruega, né? Que ficam justamente esses depósitos massivos de minerais aqui. É uma área de 500 quilômetros quadrados e já tá tudo com licença ambiental pra ser explorada. Olha que maravilha, né, cara? Nada como você não ter uma floresta amazônica em cima do lugar, né? Rapidamente o pessoal resolveu o problema todo lá. E a poluição que vai gerar isso daí e os dejeitos que vão gerar dessa exploração, né? Pois é, é o que eu falo pra vocês. Na Amazônia também tem como fazer isso da forma correta. É que o pessoal, por algum motivo, não quer que seja feito. Não, na Amazônia não pode mexer nada. Não pode tocar na Amazônia de jeito nenhum, né? É o que eu falo pra vocês. Muito estranha essa proteção toda com a Amazônia. No final das contas, o Lula recebeu 20 milhões. Olha só. Trocado. O pessoal da Amazônia e da Europa deu um trocado pro Lula lá. Fica quieto aí, não mexe na Amazônia. Obedece a todos os seus mandatos aí de proibição e coisa e tal. E tá aí 20 milhões pra você dar pra sua zonga amiguinha. O pessoal ficar com dinheiro e pronto. E é isso daí, né? E continuamos. Olha só. Eu aqui no Rio de Janeiro nem sou tão afetado por isso. Mas eu fico chateado justamente pelo pessoal que tá na Amazônia. Que poderia tá ganhando dinheiro com isso daí. Poderia tá ganhando royalty com essa exploração. Poderia ter emprego pras pessoas pra trabalharem nessas minas e coisa e tal. E fica tudo parado lá. Não é que a floresta não seja importante. Eu não estou dizendo isso. É lógico que a floresta é importante. É o que eu falei dos campos de petróleo lá na Foz do Amazonas. Ah, vamos destruir os corais todos. Não, a ideia não é isso. Você não precisa desse tipo de ação destrutiva, como eles estão colocando. Tem tecnologia hoje pra fazer a coisa correta e coisa e tal. O absurdo é você condenar a população toda da Amazônia à miséria, a ficar sem dinheiro, a ficar sem trabalho, a ficar sem recursos econômicos, só porque a verdade é que o pessoal tem medo da concorrência de lá, né? O fato é esse. No final das contas, a gente sabe que tanto os Estados Unidos quanto a Europa têm um medo da concorrência dos produtos que poderiam vir da Amazônia. Esse negócio, quanto a Amazônia ser o pulmão do mundo, vocês sabem que não é, né? É uma floresta madura. E é lógico, é uma floresta importante de ser preservada, mas, cara, você proibir totalmente, como eles fazem ali, proibir estrada na Amazônia, proibir linha férrea na Amazônia. A ferrogrão é uma linha férrea e reduzir a quantidade de carbono emitido. Hoje em dia já tem uma estrada ali que os caminhões gastam uma quantidade enorme de gasolina pra atravessar a estrada lá. Ia ter uma linha férrea que minimiza o gasto de carbono e até bem mais comportado do que a estrada, né? Mas não pode. Não, não pode porque vai passar na Amazônia, vai destruir uma área de não sei o que lá. Não, não vai destruir área nenhuma porque a área que passa a ferrovia é do lado da estrada. Já tá destruída, já foi destruída pra construir a estrada há um tempão atrás, né? Então é isso daí. A grande sorte... Aqui, hoje o fosfato, a maior mina de fosfato é no Marrocos, mas essa mina do Marrocos é de céu aberto, ela é muito grande, mas é usado principalmente pra fertilizante, né? O fosfato que tem lá na Noruega é o fosfato em rocha, que ele é mais puro, ele tem um grau de pureza maior. Ele pode ser usado pra fertilizante também, mas na verdade ele acaba tendo uso pra outros tipos de tecnologia também. É grande, a grande sorte da Noruega, né? Eles podem só dar um trocadinho pra aqui, pra Amazônia brasileira, pra manter todo mundo lá pobre, dar dinheiro na mão da Zong e do governo Lula, mantém a população lá toda pobre, e olha só, as reservas deles não tem problema ambiental nenhum, né? Tudo lá não tem Amazônia em cima, é uma maravilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.